Campanha de vacinação contra a poliomielite e também a multivacinação foi realizada das 8 às 17 horas no Colégio Santo Antônio, localizado no centro de Caxias. É muito importante nessa parceria comunidade, saúde, educação, é muito importante essa conscientização para que os pais venham a se conscientizar que as crianças precisam estar com as carteiras atualizadas, até para evitar doenças, algumas doenças mais graves, isso é muito importante. A meta é ampliar a cobertura vacinal dos pequenos e atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes até 15 anos. No ato de imunização é necessário apresentar carteira de vacinação, CPF, cartão do SUS, além dos documentos também é necessário convencer a criança e acalmá-la. É muito importante a gente acalmar a criança, porque nesse momento é muito complicado. A criança fica com medo de tomar vacina, tem muitos deles que não entendem porque está tomando, mas é muito bom tomar a vacina. A ação foi realizada pela Prefeitura de Caxias em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde e Educação e segue até o dia 24 de agosto. O nosso objetivo é alcançar a meta em relação à multivacinação e também à poliomielite de crianças de 0 a 5 anos. Então nós da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a saúde, estamos com esse cronograma dentro da própria escola, que é onde estão os alunos com a faixa etária onde serão contempladas essa multivacinação. Nós estamos aqui pedindo encarecidamente para que seus pais tragam seus filhos nas UBS, nas escolas que estão tendo essa campanha de vacinação.